Bom dia, gente! Sono prontos para mais uma segunda-feira, pois eu não estou. Tenho prova hoje. Tô falando baixo porque o meu marido tá dormindo ainda. Enfim, tenho prova hoje. No primeiro horário da faculdade. Ai, Deus. Segura na mão de Deus e vai. Se você gosta do tipo de vídeo de meio que um vlog, já deixa seu curtir e se inscreve no canal. E pode acompanhar o meu dia comigo. Eu morro de medo de descer essa rua. Sério, gente. Só tenho eu descendo. Ai, Deus, enquanto eu passo o carro. Nossa, mas eu tenho muito, muito, muito medo mesmo dessa rua. Acabei de chegar em casa. Estou morrendo de dor de cabeça, gente. Sério. Está complicado aqui a situação. Preciso arrumar a cama. Meu marido saiu para trabalhar e ele não arruma a cama. Então, eu preciso arrumar a cama. Aqui está organizado. Então, só uma caixa maldita aqui que ele pega as coisas e não guarda. Aí, eu vou arrumar a cama. Aí, arrumando a cama, essas coisas aqui somem e essas aqui também somem, porque é tudo da cama. Então, aí a bagunça do quarto já some. A cozinha, eu só preciso guardar aquela louça e lavar essa aqui. Porque essa aqui é louça de gordura que eu não consegui tirar ontem. Mas aí, ó, o resto está tudo bem organizadinho já. Vamos pelo aqui que eu trouxe agora. Está tudo bem organizadinho já. Meu problema maior nessa casa hoje é a sala. Como vocês podem ver, está bem zoneada. E o banheiro, que está bem sujinho. Não precisa ver agora, mas depois eu mostro. Está bem sujo. Ai, a lavanderia está limpa. Eu consegui limpar a lavanderia ontem. E é isto. Então, eu vou comer. E aí, já começa a dar geral na casa. Bom, a roupa de cama foi trocada. Já arrumei a cama. Preciso colocar a roupa de cama que estava antes para lavar. Agora, eu vou guardar essa caixa aqui. Colocar a coberta dentro da roupa. Vou guardar o lugarzinho dela certinho. E aí, eu vou passar um plano no quarto. Porque o quarto já era. A gente vai para a sala. Já volto. E aí... Hermosa. E aí... Fazer umas coisas Estudar Estou em semana de prova Na faculdade Mas estou aqui fazendo o que? Lavando roupa Porque dona de casa é assim E eu sigo sem Na cante lavar Até tirei a minha velha daqui já Porque ela puxou de vez Então estou tendo que lavar roupa No tanquinho e sinceramente Não está a coisa mais fácil assim Estou puxando a água aqui para o rodo O tanquinho vaza no fundo E se eu não ficar puxando a água Eu sopro tudo aqui Olha, essa vida não está fácil Terminar de lavar roupa aqui E na volta Não está a coisa mais fácil assim Não está a coisa mais fácil assim Bom, como vocês viram, né? Já desceu Eu fiquei estudando um pouco Fazer umas coisas na faculdade Eu dei uma geral na lavanderia Daqui a pouco eu mostro para vocês E agora eu vou começar a janta Quer dizer, meio que já comecei a janta Eu peguei a panela aqui Que eu vou fazer O arroz E outra panela Eu vou pôr água para ferver Para fazer um macarrão Não sei que mistura louca é essa Que minha mãe está querendo comer hoje Mas ele quer comer isso hoje Deixa eu virar vocês aqui Para vocês conseguirem enxergar O que eu estou fazendo Deixa eu ver É para vocês verem assim, né? Nessa panela aqui tem o frango Ficou cozido Que minha mãe não come Mas eu amo Vou deixar aqui já saiu a pressão E Nesta outra panela Tem Barriga de porco Deixa eu pôr isso aqui para ferver Eu não gostei muita coisa desse blog Então eu vou mostrar a comida, né? Porque a comida a gente gosta, né? Já que eu não mostrei muita coisa para vocês Deixa essa água aqui ferver Porque aqui eu vou cozinhar macarrão Macarrão tipo espaguete Nessa panela aqui Tem barriga de porco Eita, acho que eu deixei cozinha demais Mas tem pedacinhos de barriga de porco Eu vou tirar daqui Deixar escorrer E vou Dar uma secadinha Nessa barriga Porque eu vou evitar ela De porco Vou escorrer A barriga de porco Ele está Escorrendo Para poder secar Aqui Eu vou Fazer o arroz Coloquei óleo E coloquei o temperinho Quem me segue no Instagram Viu a receita desse temperinho Se você não me segue no Instagram Corre lá Que eu deixei salvo nos stacks Esse temperinho aqui Que eu uso Para tudo, basicamente E é muito bom Enfim, é Arroz não tem nenhum segredo, né? Eu vou Fritar aqui o alho, cebola O temperinho Tudo certinho Vou colocar o arroz Dourar E aí eu vou fritar o arroz Cozinhar o arroz E aí na hora que eu for fritar o bacon Bacon não A barriga do porco Eu volto O mostro para vocês Vou mostrar para vocês Como ficou o frango Fica muito bonitinho Aí essa água aqui Meu marido que não vejo esse vídeo Mas eu vou usar depois Para fazer O caldo do macarrão Ele não gosta Quando eu faço isso Mas eu amo Enfim Quer dizer Ele come Não é que ele não gosta É até escura Ele come e fala que está gostoso Só que se ele souber O jeito que foi feito Ele não come Enfim Vou colocar vocês ali no cantinho E vou continuar cozinhando E aí E aí E aí Eu fritei a bendita da barriga de porco, não sei pra vocês E foi assim, uma explosão A mardita tá aqui, frita, bonitinha, só com meia pia Meu fogão, tá puro óleo, gente, de tanto que esse negócio estourou Meu óleo tá chegando agora, eu vou logo falar pra ele Nunca mais cozinhe esse negócio, nunca mais Esquece, eu vou fazer barriga de porco, gente, sério, eu vou virar a cama pra vocês verem Olha isso aqui, eu até peguei a esponja pra começar a limpar Mas gente do céu, olha isso Olha essa dica sem cachorro Nunca mais me peça pra fazer barriga de porco Por quê? Por quê? Porque você morreu Olha isso Você se queimou? Não, eu comecei, eu saí correndo igual a... Por quê? Olha aquilo ali Não queimou? Não Olha ali, gordura no meu vidro Olha isso aqui A próxima vez que ele quiser comer esse trem, ele vai ter que ir pra casa da mãe dele e pedir pra ela fazer Porque eu não faço mais, minha cozinha virou puro óleo, gente Pra mim limpar esse negócio, eu vou o dia inteiro Né, senhor? Ninguém mandou, né, senhor? Ai, gente, tristeza Já mostro quando a gente estiver totalmente pronta Não, 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 não De banho já tomado De pijama Depois de terminar de limpar a cozinha, aquela bagunça dos estouros, né? Vamos dormir porque amanhã é outro dia e tudo de novo, né? Então, é isso aí Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo